Música Copa, oferecimento, MKS Material Esportivo, Esportes da Sote, Academia Eros Fitness, Apoio, vereador, pastor e trabalho. Lembrando que todas as imagens, todas as fotos, você vai ter acesso nas redes sociais, no Facebook do Território do Bimitim. Acesse aí então o Facebook do Território do Bimitim, já siga, já comece a seguir a página e assim que postar as fotos, você terá acesso a todas as imagens. Vamos para o próximo combate, luta de boi-tai, categoria até 55 quilos, quadra azul, representando a academia, Tim Lee Pablo Cabeleira. Como é que é com o seu poder? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Everybody, everybody Come take my hand, come take my hand We want this room together Through the storm Whatever weather, come the wrong To let you know that you're not alone I'll make you feel like you're in the same way I'm gonna take the sickness I'm gonna have the steps I'm shakin' like a witness Let's end, come catch me I'm on this liquor Should I be this bitch Or let the nail fix the wire And your opponent In the red corner Representing the Academy Team Cowboy Daniel Silva Alves Yeah, I'm trying to find my scabs When I'm running out Now I'm gonna die on the grass Peter, 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 Papa But I could get my pulse Dancing like a pizza Through a million To the point But I was bluffing Was there nothing nice Before I take your life First, let's go with these Cause I'm not afraid I'm not afraid I'm not afraid To take the same Take the same Take the same Everybody Come take my Come take my One Cause come together Through the storm Whatever weather Come the wrong Send me out If you're not alone I'll make you feel like you're in the same way Yeah, let's take a drink Let's go 1 2 3 2 5 4 4 7 9 9 10 9 Lembrando que essa luta é uma luta de Muay Thai Categoria das 55 quilos O árbitro responsável é limãozinho Atenção, Rafael de Gost Vai aparecer ao corner azul E a luta já começou aqui, hein? Começa com chute baixo Continuamos na modalidade Muay Thai Pablo Cabeleira Com os detalhes nas luvas em azul Realmente ali está com os dreads ali no cabelo Mas quem está com o cabelo diferente ali é o Daniel Está combinando inclusive com o seu corner Cabelo meio vermelho, meio lilás ali, pink A tonalidade do vermelho Tenta um chute baixo Mais um chute ali aplicado pelo Daniel Vem ganhando o centro do octógono Os dois aí chutando ao mesmo tempo Tentou um chute alto agora O Pablo Daniel colocou ele para baixo Lembrando que essa modalidade é Muay Thai Então não tem luta no solo X1 Combat Diretamente da Academia Team Maury Contagem Minas Gerais Consegue ali um chute na coxa Mesmo assim Consegue uma aproximação ali o Daniel Mais um chute na coxa para o lado de dentro ali Aplicado pelo Pablo Outro chute Ó, parece que encontrou ali o caminho O caminho bom ali, viu? A distância boa Mais um chute aí aplicado pelo Pablo Tenta aplicar uma sequência ali Reage agora o Daniel Sequência com as mãos Esquerda e direita Clicharam, vem ali mãozinha Separa os dois Pablo de azul Daniel de vermelho Tá aí Fim de primeiro round Dois minutos já se passaram Muay Thai Amador X1 Combat Vamos então para o segundo round Mais dois minutos de Muay Thai Amador Tá aí Daniel versus Pablo Cabelera Cabelera de azul E o Daniel de vermelho Uh, bom contra golpe agora do Daniel Entrou um jab direto limpo ali no rosto Do Pablo Tá os dois no clinch Vem o limãozinho Separa Dá uma instrução ali para o Cabelera Opa Vem com todos os dois Minha nossa Vem com o modo boxe ligado agora o Pablo Pablo Cabelera Consegue uma ajoelhada Responde ali também aquela ajoelhada lateral O Daniel Separou os dois Estão de novo ali no centro do octógono Ameaçou um chute Acabou soltando um cruzado ali Agora o Pablo Chute alto Ficou na guarda ali do Daniel Mais um chute baixo do Pablo Olha, tá pedindo pra chutar ali do Daniel Chuta aqui Foi chutar Passou batido Contou a esquerda, a direita Entrando no clinch ali agora o Pablo Vem o limãozinho Separa os dois Luta de novo no centro do octógono X1 Combat Com os dois meninos estudando um pouco mais Lembrando que esse round De Moitá e Amador São apenas dois minutos Tá aí com o... Oh! Foi pra baixo Depois de um clinch Veio o limãozinho Separou ali os dois Já colocou pra guerra de novo Esquerda, direita Mais uma direita Esquerda agora aplicada pelo Daniel Ficou todas ali na guarda ali do Pablo Pablo fechadinho Entrou ali um golpe lateral Tenta responder com uma ajoelhada do Pablo Cabeleira Tá aí Fim de segundo round Celso Esse segundo round esquentou, hein? Como eu disse, né, Sanliba? No primeiro round estudaram bastante Pra que nesse segundo Eles entrassem com tudo Que segundo round eletrizante Forte E do céu Celso Plínio Vamos para o terceiro e decisivo round Tá aí Mais dois minutos de trocação pura Tenta um chute baixo ali O Cabeleira Responde também Com outro chute baixo O Daniel Esquerda, direita Vem Daniel Respondeu ali Com as costas na grade Agora O Cabeleira Consegue o clinch E aí o limãozinho Faz a separação ali dos dois A luta de novo pro centro do octógono Tenta um chute baixo ali Agora ficou no vazio O chute do Cabeleira Troca um chute os dois Tentou Mais um chute baixo ali O Cabeleira Passou no vazio De novo Vem no contra-golpe ali O Daniel Clinchado os dois Vem o alemãozinho Separa E vão para a luta Tocam as luvas ali os dois Sem muita contundência Como as mãos Tenta acertar ali A região da linha de cintura O Cabeleira Aplicou Dois cruzados ali De esquerda e direita Responde o Daniel Tenta responder Tão um chute também O Cabeleira Mais um chute baixo ali Do Daniel Os dois agora Um pouco mais cansados Entra a mão esquerda Quase que entrou um cruzado Agora do Daniel Opa Clinchado os dois Cabeleira Tá numa situação difícil ali Tentou Conseguiu acertar ali Um chute de encontro Ali na barriga do Daniel Olha Toma cuidado Com essa joelhada aí Os dois ainda Com a guarda alta Daniel pede Chuta aqui E responde com cruzados E responde com cruzados Clinchou ele agora ali Grudou no pescoço dele O Cabeleira E tá aí senhoras e senhores Fim de luta Final aí De mais um round Terceiro decisivo E aí Celso Você arrisca a dar um palpite Quem foi o vencedor Desse combate Isso é a alma Isso é a alma De um atleta É fazer o seu melhor No momento Do combate Então vamos Vamos ao resultado Aqui Sandilus Que Tá difícil Falar Quem foi o vencedor Dessa vez Viu Sandilus É no estado É no estado Antiga A mão é fecha O catarrafo No cuido É no estado É no estado Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial O vencedor deste combate Após três roundes De dois minutos Os juízes concuaram 30 a 27 30 a 27 E 30 a 28 Sendo assim Vitória por decisão Unânime Do Código Vermelho Daniel Alves Tá aí O grande vencedor Desse combate Daniel Alves Por decisão Unânime Um combate Muito bom E o Daniel Saiu vitorioso Nessa É mas o seu oponente Também mostrou aí Muita raça Muita vontade Parabéns aí Os dois da frente Muita vontade 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 Muita vontade